Eles querem porque querem como eu sou E elas querem porque querem todo mundo Só pra que eu faço dinheiro sem levantar E que todo dia eu levo ela pra chegar A BCC eu lancei tudo em mim, com uma cor de alta Mota no fio, e usando o beat, foi o Super Satin Já gastei o teu dinheiro com o bap, eu só quero o diálogo Eu não tava minha balsa esse refresque, igual house e nem sempre isso foi assim Meu Deus do céu não sabe que isso é pra ele, não é um caos Tipo de comédia que eu não me assemelho Passou da notícia que eu tô falando Escuta meu conselho Eu percebo a própria luz Descobando na frente do espelho Na tarde se acendendo Seguindo na Nike Mas com uma parte mesmo Ela pode sentir ao salto da prada Deu um salto, é para cima de mim Com nada, alto, alto, alto O banco, o banco, o banco Deixa minha família milionária Só precisa mostrar minha levada Quando ela escuta ela sempre fica molhada Com a minha língua beboada Sempre me deixando hidratado Por isso eu chamo ela de Yara A bunda dela é irada Muito radical, essa bunda é tão gigante Eu vou deixar na mão Ela que me usa Tá muito caro na mochila E eles tiram de ser que eu tinha um tesouro Eu sou pirata, sou original Ela que eu cheguei sempre falando Fala com o saco da minha mira, tchau Quando a fase é boa, quantos vem? Minha gangue faz grana, não falta pra ninguém Ela quer bolsa cara pra levar os pacos também Mano, o jeito que ela senta não tem pra ninguém Yeah, 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 yeah Vai costumar uma造ra Ela se Hase grana A Carolina ун Eu não tenho dinheiro pra melhorar Ê, Ê Além eu vi com medo Bom dia tomando tudo Sem piirin de guia pra vê-lo Ê, Ê Faça a grana que eu me perdo Saca tá chico Fica do triplo Voí Ê Você que sai do salame Vá Você vai ficar de graça Legenda Adriana Zanotto